Meu nome é Galo, basicamente, o bicho aqui em português, meu nome é estrangeiro, nasci no Peru há mais de 50 anos, me formei em engenharia, e como muitos de vocês, isso é uma estatística fantástica, como muitos de vocês, a estatística diz que é 50%, como muitos de vocês, eu faço hoje aquilo que eu não me formei, o qual eu não me formei lá atrás. Quando eu me formei em engenharia, eu tinha alguns sonhos, eu estava trabalhando em uma planta, um dia apareceu a oportunidade de sair do Peru, meu país de origem, vim a este país maravilhoso, me apaixonei, dá para ficar aqui dois anos estudando na USP, dois anos, dois anos apenas, já estou aqui há 20, então, 20 e 21. E tudo bem, diga que vou continuar por aqui mais alguns 20 ou 30 anos a mais. A minha formação em engenharia, não sou estatístico, já vou esclarecendo, mas me apaixonei na área, principalmente por duas questões. Gosto muito de números, entendo números, pela minha formação e minhas experiências de trabalho, fui trabalhando em escolas de negócio muito conceituadas, como INSPER, FIPCAF, Trevisão, VIA, acabei me aproximando das pessoas. Então, acabei sendo um engenheiro que mexia com exatas, fazia contas, mas tinha muito convívio, muito contato com pessoas, Tati. Então, comecei a gostar das pessoas, coisa que engenheiro em geral não temos essa habilidade, é um skill que engenheiro não tem. Enquanto as pessoas humanas lidam com pessoas, mas não entendem de números, nós, no outro lado da balança, entendemos de números, mas carecemos dessa competência que são as pessoas. Em algum momento, acabei me relacionando pelas escolas de negócios com as pessoas, direi professor, ou professor ainda hoje, em vários MBAs, aqui em São Paulo, mas aí comecei a me apaixonar pelo assunto das pessoas, porque comecei a ver pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas segurando um cargo, o salário, ou segurando o cargo pelos benefícios, e aí você começa a pensar até que ponto vale a pena. Eu já fui para as pessoas que adoravam meu cargo, adoravam meu status e o meu salário, decidi continuar. Em uma hora, você repara que sua saúde emocional está extremamente afetada. E aí você pensa, será que vale a pena? Aí vem os questionamentos que entram muito na discussão de hoje do Internovel, né? Até que ponto vale a pena aquele esforço? Segurar a onda, porque você dá conta do recado, até que ponto vale a pena? Tanto você, quando você é bem mais jovem, como eu já fui um dia, você acha que tudo bem. passageiro, não, meu chefe é chato, logo vai embora. A empresa não me entende, logo me entenderá. Meu ambiente é hostil, uma hora melhora. Quando você repara, gente, dois, três, quatro, cinco, mais anos, não muda, que a cultura não muda, uma coisa que temos que aceitar, você vai mudar. Você sairá do emprego. A cultura da empresa certa ou errada não muda. Assim, é bom irmos na real desde o início. A cultura não vai mudar. Então, a pergunta seguinte é, você vai querer ficar inserido nesse ambiente? O salário, uma hora é legal, uma hora é de charme. Os benefícios são legais, uma hora é de atrativo. uma coisa que eu sempre quero compartilhar com uma jovem, Tati, você só tem uma encarnação, tem novo aviso. Então, tem que aproveitar lá o máximo. Aproveitar o máximo porque não terá outra chance. Você não terá de novo 20, 25, 30 anos. Quando eu olho para trás e vejo o tempo que perdeu naquela empresa que te fazia muito dano, você está com 40. Já não tem mais o tempo que tinha no passado. É muito de escolhas, muito de escolhas, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse fenômeno que, lamentavelmente, na pandemia, disparou de novo. Disparou de novo. Perfeito. Acho que é super bacana mesmo, professor, a gente trazer a reflexão sobre a cultura organizacional. Nós já tivemos um workshop aqui para poder falar só de cultura e realmente a cultura é a identidade da empresa, é o DNA dela. Às vezes, o RH, ele quer ficar lutando contra a cultura daquele lugar e não compreende que, na verdade, aquele lugar chegou até naquela situação positiva ou negativa por causa do seu DNA, por causa da sua cultura. Então, hoje, a gente fala muito do fit cultural, de você selecionar as pessoas que realmente são compatíveis com essa cultura justamente para poder minimizar situações como a que você disse, de você estar no lugar que você não se sente bem, estar no lugar que parece que está desencaixado daquilo que você gostaria. Bacana. Exatamente. Assim, muitas pessoas da área de humanas comentam e são obrigados a aceitar. A cultura é tudo. Ela consegue engolir a missão, a visão e os valores da empresa. Essa informação, quando eu soube algum tempo atrás, para mim, Tati, foi chocante. Como assim? A missão e a visão é a coisa mais linda. Uma placa de bronze na entrada principal. Como assim? A cultura é mais forte que isso? A placa de bronze que aparece na assinatura eletrônica de todas as pessoas? Sim. A cultura consegue ser mais forte do que isso? Isso é importante. E isso que eu vou falar um pouquinho ainda hoje com vocês, nesta hora, é até que ponto você tem que, não tem que olhar antes de entrar numa empresa essa cultura. Às vezes, ficamos seduzidos com o logo porque a marca é muito forte, como a multinacional, eu quero aquela marca no meu currículo e acho que é fantástico. Mas aí, quanto tempo você fará parte de um mundo que não te pertence? E a tua saúde emocional? Não tem receita de bolo com isso. Não tem receita de um modelo estatístico. Não sabemos como você irá lidar. Você pode entrar num ambiente hostil que tem um bom chefe. Talvez possa levar um tempinho. Você pode entrar num ambiente hostil de um chefe que inova com a tua cara. Tua permanência não passa de experiência. Aí sim, vai ter um problema seríssimo. Vai carregar no currículo e você não passou de experiência. a cura acaba ficando pior que a doença. Como falamos no Peru, no ditado bem popular. Perigoso para a tua carreira também isso. Perigoso. Perfeito. Muito bom. Já coloquei você como co-fitrião da tela, professor. Se você quiser compartilhar a apresentação. Claro. Minha fala com o grupo vai ser bem rápida. Depois vamos deixar todos eles à vontade. para que eles decidam ou vejam o que querem ver junto conosco. Me diga, por favor, se está visualizando Tati a tela, por favor. Sim. Bom. Bom, e embora seja uma apresentação séria, gente, já começo na primeira transparência, no primeiro slide, já meio que na brincadeira, porque as pessoas acham que meu nome não é Galo, Galo é apelido, o Galo é sobrenome. Então, isso é verdade. tem no Brasil Galo como apelido, tem no Brasil Galo como sobrenome, no meu caso, o Galo é meu nome, de batismo. Já falei, não nasci aqui, então tenho desculpas de ter um nome estranho. Isso, já me apresentei com vocês, estou apaixonado por estatística, por people analytics, e tenho a vantagem de que, além de entender disso, lido muito com pessoas há bastantes anos. Isso me deu uma bagagem, entender um pouquinho o que acontece dentro das empresas, os fenômenos que temos que enfrentar no dia a dia. Não vamos definir para vocês o que é o tal de ternover. Todo mundo sabe o que é. Não vamos perder tempo na nossa discussão. Mas uma questão fundamental, o que causa o ternover? O mundo acha que há mau desempenho. Não. Talvez seja a menor das causas. Temos N motivos para que o ternover aconteça. Citando várias das formas aí, temos um problema de gestão, muitas vezes o grande alavancador de ternover a gestão, porque aí eu sou a pessoa certa na área errada. Se ninguém me olha com carinho, a minha carreira já era. Eu sou a pessoa certa, na empresa certa, com o chefe errado. Muitos de nós não têm uma segunda chance. É extremamente sensível. Na questão dos salários baixos, eu acho arriscado, porque se eu entrei em uma empresa, eu já sei quanto ia ganhar. Ou talvez entrei iludido. Me promoveria depois de dois meses. Quem te disse isso? ilusão das pessoas que entram achando que vão trabalhar 20 horas por dia vão ser promovidos. A promoção não chega, mas motivação é na sequência. as condições de trabalho podem não ser adequadas. Você foi entrevistado para a posição A, mas no caminho você vê que não tem nada a ver com A. Às vezes o briefing foi errado a respeito. Ou seja, a pessoa certa não adequada ao perfil. Uma questão muito comum. Você entra na empresa e é totalmente inexperiente, mas é legal. Você vai prender na empresa, mas a empresa quer que você já entre com experiência. Ou seja, na entrevista não foi feito o briefing adequado. Não é culpa do funcionário, é culpa do entrevistador da área recrutadora. O funcionário vai pegar o preço lá na frente. Hoje em dia vamos enfrentar daqui a pouco isso. Por conta da pandemia teve uma demissão, infelizmente, na média de mais dois milhões de brasileiros desempregados. Uma hora o mercado vai aquecer. Vai sair, vão começar os contratos de novo. Pessoas que estão em algum lugar, vai haver uma dança das cadeiras natural. Não hoje. Daqui a um tempo quando o mercado aquece de novo. O mercado começou a aquecer neste mês de junho que passou, os indicadores começaram a se movimentarem. Julio será o mês melhor de junho e assim por diante. O ano para muitos negócios já está perdido, mas ainda assim muitos irão recrutar pessoas. Isso causará uma nova movimentação. Novos entrantes no mercado alguns sairão. Mas talvez seja o menor dos problemas a respeito disso. Não tem ternóvel porque recoloquei. Fantástico. Seria o melhor ternóvel de todos. Recoloquei. Que bom. Mas temos outros fenômenos acontecendo em paralelo. Funcionário insatisfeito. Ele foi contratado para uma função e quando chega na função descobre que as regras mudaram. o último que foi avisado foi ele. Veja a quantidade de combinações possíveis que me causam uma nova. São N combinações. Algumas têm muito mais a ver com o funcionário, mas se você repara, potencialmente tem a ver com o recrutador. Não estou defendendo o colaborador que não fez a lição de casa, mas tem muita mais responsabilidade do recrutador do que o funcionário que, depois de uma, duas entrevistas ou três vezes entra na empresa. Ou seja, duas, três, quatro horas de conversa, se admite à pessoa. Talvez meu processo não seja tão adequado como eu gostaria. e as empresas vivem se perguntando, Tati, qual é o meu custo no ternovo? Nosso pessoal de RH que está aqui sabe muito bem disso. Conta, eu não vou ensinar alguém de RH a fazer a conta, mas quanto tempo fica a posição aberta? Enquanto isso, quem está trabalhando nessa função? Quem está subindo as necessidades da área na vaga em aberto? Certamente recarregou em outras pessoas. Alguém está sobrecarregando ou as funções não estão sendo devidamente realizadas. O RH tem que sair correndo para um novo processo, um custo. E um terceiro, extremamente delicado, chamado onboarding, ou seja, o fenômeno de integração. quanto tempo dura? Não sabemos. Algumas pesquisas falam que as pessoas só conseguem produzir efetivamente para a empresa depois dos seis meses. Estamos no Brasil, nosso lindo país, muitos de nós já enfrentamos. Nossa integração em muita empresa no Brasil, Tati, demora três dias. Assim que as pessoas sabem nós já recebemos login e senha, taxa, e-mail, fala, Tati, bem-vinda ao circo, vou trabalhar. No quarto dia, acabou tua integração e sem entender a tua empresa, você já está respondendo e-mails, tomando decisões. Olhem loucura, nós vemos. Não está demais dizer para vocês o futuro dessa história macabra. Nós vemos isso acontecer frequentemente. Se a empresa é muito mais séria, demora um, dois meses. Estamos longe dos seis ideais. Um ou dois meses, a pessoa já está integrada e trabalhando. Supondo que seja idealmente, esse prazo. Um ou dois meses, a pessoa não produziu, só passou pela integração. São dois meses que pagamos salário e não recebemos retorno. Imagine perdermos esse colaborador. Volta tudo para o estágio zero. Outra vez para o estágio menos um, menos dois. Inclusive, assim, o turnover é muito alto. Muito alto. A solução seria simplesmente não demitir ou contratar melhor. Vamos discutir um pouquinho isso dentro de hoje. Mas, óbvio, tudo é notícia ruim. Tem algum benefício no nosso mercado? Gustavo e turnover pensando na empresa. Diga. Vamos ver se o pessoal que está acompanhando com a gente, se eles sabem qual é a métrica que a gente utiliza aproximada do slide anterior, do custo do turnover. Claro. Elizabeth, Patrícia, Natália, Dani, quem arrisca chutar? Ah, Tati, Galo, eu acho que custa X reais ou X por cento do salário do colaborador. Vamos colocar um colaborador que é demitido ou desligado nos três primeiros meses de experiência. Então, ele não passa dos 90 dias na empresa. Vamos ver se o pessoal consegue arriscar aí. Então, sem nenhum tipo de pretensão de certo ou de errado, nós vamos ver se vocês têm algum número na cabeça porque é bacana vocês trabalharem. Varia de empresa para empresa, mas a gente tem uma métrica média que a gente utiliza dentro dos processos para a gente poder medir custo de turnover. o custo do turnover, quanto custa financeiramente ele. Vamos ver quem consegue arriscar aí. O pessoal está tímido hoje, Galo. Estou vendo. Estou vendo. Estão tímidos. Espero não ter assustado ninguém com a minha fala inicial. Será que eles ficaram meio que com medo de você? Estão estranhos hoje, hein? Vamos ver. Ninguém vai arriscar? Que feio. Ninguém está arriscando daí. Vamos lá. Pode, Thaís. Pode ser percentual. Pode ser percentual. Quanto você acha que custa em percentual? Uns 40% do valor do salário da pessoa? Pode ser isso? Tá. Ok. Estamos computando, então. Alguém dá mais ou menos que 40%? Vamos ver aí. É o número. A Thaísa botou o número. A Thaísa colocou o número. Não tenho ideia do valor, mas o valor desse ligamento é pelo menos três vezes o valor do salário dele, somando isso ao tempo todo das pessoas que foi colocada. Isso, mas aí a gente tá falando do custo de rescisão, do custo rescisório. A gente vai, Pathy, desconsiderar todas as verbas rescisórias e a gente vai colocar o custo de de turnover. Então, de quando a pessoa entra até a pessoa sair, sem contar a rescisão dela, tá? Legal que a Patrícia trouxe, mas é sem contar a rescisão. meu nome é Alianza Aparecida, moro gerente de RH. Oi, Alianza, seja muito bem-vinda novamente, viu? Imagina, tá no trânsito, não tem problema nenhum, estamos conversando aqui com vocês. Mais alguém? Então, a gente tá com 40, 60% aqui. É isso? Posso falar a taxa que a gente já utiliza? A gente utiliza considerando todos os custos que o professor disse. custo da posição aberta, custo de recrutamento e seleção, o custo de onboard, o custo de integração, antes daquele, do funcionário realmente estar produzindo, os funcionários que vão precisar treinar esse funcionário no onboard, a gente fala assim, o onboard é só integração com RH? O onboard acontece o tempo todo, ele para, as pessoas das posições precisam parar para poder repassar metodologia para ele, o gestor tem que parar para poder repassar a metodologia, a gente considera 200% o custo de turnover. Sem falar de verbas recisórias, então esse é o número aproximado quando a gente pega o salário da pessoa e aí a gente pega todos os custos envolvidos, então 200% é o valor que vocês podem considerar aproximado como uma média de custo de turnover e vocês podem chegar nessa conta na empresa de vocês também, então para você poder chegar na conta tem que pegar minuciosamente tudo o que é envolvido no processo, então o tempo dos recrutadores, o tempo que a posição ficou aberta, o tempo de onboard, os benefícios e todos os processos que vão precisar existir para que exames médicos, exatamente tudo isso, para que o profissional possa estar pronto para iniciar a sua jornada, então tudo isso sem contar verbas recisórias, a gente não está contando férias, décimo terceiro, fundo de garantia, isso está tudo fora, a gente está falando só realmente do custo de turnover. Você chegou a fazer algum cálculo no galo nesse sentido, em percentual? Não, a conta que eu tinha era basicamente isso, para cada uma unidade monetária do colaborador, o custo do processo sem verba recisória era o dobro, exatamente, é isso, só que as pessoas viram aqui, pessoas de RH, 40%, 60%, o custo é bem mais elevado, bem mais elevado, exato, então a gente, aqui nem estamos colocando o tempo que a posição depois da saída do colaborador ficará em aberto, exatamente, aí o custo só vai aumentar, exato, é bem mais, bem mais nocivo do que parece ser tal de turnover, é bem mais nocivo. e a gente não para para poder fazer esses cálculos, então às vezes existe o turnover, existe a rotatividade, a gente sabe que isso não é bom, mas a empresa não calcula o quanto isso não é bom, então é importante o RH trabalhar com esse, o RH trabalhar com essa métrica, principalmente de não efetivados em processo de experiência, que é onde o dinheiro, onde a gente gasta mais dinheiro, não deu tempo do funcionário retornar o investimento que foi feito ainda, por isso que é custo, mas agora o Galo vai entrar nos benefícios, nada, nada é só ruim, nada é ruim, nada é só ruim, é verdade. Bom, tem algum benefício o turnover, já que só é financeiro, só é desgaste, só é perda de imagem, perda de pessoas, para nós como empresa, para a empresa, para o RH, para os sócios, tem algum benefício, turnover, tem alguns, dois para mim são extremamente fundamentais, um deles que é o aprendizado, como empresa, eu tenho um turnover, cada um na sua empresa sabe, 10, 15, 20, 30%, cada um sabe quanto que é esse turnover, mas para mim, o primeiro é o aprendizado, assim, meu aprendizado como empresa, me ajuda a identificar que o meu processo não está correto, eu tenho que refazê-lo, a perda financeira, a gente, ninguém tira, vamos aprender do erro, a minha primeira questão, o benefício para mim, para mim, como empresa, é a necessidade de enxergar ou de visualizar que precisamos mudar o processo atual, lógico, vai recair no RH, o RH é quem vai carregar o piano nas costas, refazendo o processo, mas para mim, um indicador fundamental, que me mostra a necessidade de um outro processo de recrutamento, temos N exemplos, na medida possível, eu vou contar para vocês alguns casos que já trabalhei ao longo dos últimos tempos, um outro item, um pouco mais delicado, lamentavelmente, as duas têm nas costas do RH, é você identificar as habilidades de liderança dos seus gestores, óbvio, alguém nesse momento vai falar para mim, peraí, como o turnover vai avaliar ou vai me ajudar a verificar os problemas de skills dos meus gestores, deixem contextualizar um exemplo, ano passado fiz uma consultoria com uma empresa de diagnóstica muito grande no Brasil, tinha um turnover na taxa de 25%, para o mercado deles, eles falavam que, ok, ok, significava pelo menos 6 mil pessoas por ano, na continha, muito dinheiro, e conduzir um projeto interno de, o projeto era reduzir o turnover, identificar as variáveis que estavam alavancando o turnover, não vou contar a história do projeto, mas um porcentual importante de pessoas que saía, saía antes dos 6 meses, antes dos 6 meses a pessoa se desligava, sempre as pessoas pensando errada, ah, alguém entrou no seguro desemprego, tem uma pergunta aí, Margarita, já respondo, vamos saber isso daí, ok, temos que cruzar uma coisa que muito se fala na minha área, quando precisamos muito do RH, que são as pessoas, nós fornecemos números do RH que fornece experiências, o primeiro diagnóstico Tati foi, tem muitas pessoas saindo por 6 meses, alguns pedem saída na experiência, ok, não se adaptou, mas de 3 a 6 meses, a pessoa com sua experiência, o que tirou ela do emprego? aí começa a cruzar com as entrevistas de desligamento, isso é uma questão muito importante para o nosso RH, RH tem que documentar, documentar, quando pedimos para esta empresa a documentação, saiu, óbvio, sem, vou ser exagerado, tá, quase 100% das pessoas que foram desligadas, de 3 a 6 meses, na entrevista de desligamento, falou que o ambiente era maravilhoso, adorava o gestor, que ela, como pessoa, não se encontrou na empresa, tem sido uma resposta muito ensaiada, na estatística falamos, e tem muitas respostas iguais, e uma vez, alguma coisa está acontecendo, gente, óbvio, a pessoa já tinha saído da empresa, não devia má satisfação para nós, vamos tentar, vamos tentar, ligar para elas, foi minha proposta, a pessoa não tem nada a perder, já está fora da empresa, liga, conclusão, Tati, ligamos para 30 pessoas, 25, das 30, admitiram, que não tinham falado a verdade, na entrevista de desligamento, por medo, para que alguém mexesse com a verba recisória, é loucura, ou seja, uma informação valiosa, entre esse desligamento, não me servia para nada, eu estava toda adulterada, adulterada porque colaborador, cismou, ou alguém convenceu, a falar bem de todo mundo, caso as verbas, se não, as verbas recisórias, iriam afetar, é complicado, mas óbvio, nos deu um indicador, estamos com um problema da chifia, se alguém queria um indicador, está aqui, mas só aprendemos cruzando, cruzando, Margarida comentou, como saber qual o indicador adequado da minha empresa, Margarida, depende de empresa para empresa, cada empresa já sabe meio que os números básicos, não vou te falar um número mágico, mas se a minha empresa alguém me diz 25, 30%, eu digo que também está alto, mano, no Brasil, o call center consegue chegar a 90% por ano, muito gestor de contact center me diz, galo, é 90% por ano, mas tudo bem, mercado, as pessoas nem se incomodam, porque dizem que o mercado deles suporta isso, já havia empresa que com 15%, fica assustada, então depende muito de segmento a segmento. Danieli Marques comentou a respeito da valorização, sim, muita pessoa não é valorizada, você entra esperando o reconhecimento e ele não chega, uma hora você joga a toalha. Um pouquinho que tenha comentário, Margarida, se a tua empresa é 3%, você está no paraíso, posso te garantir, está no paraíso, por favor, não deixa essa empresa, não sei quanto você ganha, mas não deixa essa empresa, por favor, ou tem um respeito muito grande para os colaboradores, ou a liderança é fantástica, não sei qual é a tua empresa, mas meu primeiro indicador me levaria a pensar isso. E acho que a conta que a Margarida faz, Galo, que eu acho que é bom a gente ressaltar, por exemplo, 90% do call center é 90% rotatividade ano, então o que que você faz? Você vai somando, você vai acumulando, o mês 1, mês 2, ele não é feito uma média, quando a gente fala de 90%, então, por exemplo, no call center existe 90% das pessoas no ano que entram e que saem, então no seu caso, se a taxa de turnover está tão baixinha, pode ser que ela chegue a 36% no ano se a gente for acumulando, é isso, né, Galo? Me corrija, porque a parte estatística minha não é muito boa, não. Correto. A Natália levantou uma questão bem interessante, Natália, eu vou te responder com um exemplo daqui a pouquinho. A Natália levantou uma questão bem interessante, Natália, sim, é fácil culpar a pessoa que está sendo desligada, Natália, concordo contigo, foi embora o Galo, a Cúpula do Galo, ele não performou, sempre é bom chutar, choro morto, como fala no Brasil, mas já respondo, Natália, como reduzir esse impacto de jogar a responsa do colaborador totalmente, Natália? eu te respondo, porque temos um indicador fantástico para isso. Gente, dois benefícios, dois, da empresa, entender que o processo não está certo e começar a ver se os problemas, a liderança estão evidentes na frustração dos colaboradores. para isso, naturalmente, temos alguns indicadores que podem nos ajudar. Temos, pensando em KPIs, que RH sempre procura novos indicadores não são exatas nossa obrigação de fornecer. Temos o turnover clássico, número admitido mais número demitido dividido por dois versus dividido por três colaboradores. É o turnover clássico do mundo. Com o tempo, fomos desenvolvendo novos indicadores e, após apresentar os quatro indicadores, acredito que conseguiria responder a dúvida da Natália. temos o turnover desligados, Natália pode ajudar, número de emitidos versus o total de colaboradores. Mas aqui ainda pode aparecer a culpa do colaborador que não performou. Mas também eu tenho um turnover voluntário. Quantas pessoas pediram para sair? Quantas pessoas saíram e não pediram para sair? aqui eu devo ter algumas métricas que me digam. Por exemplo, voluntário 5%, máximo voluntário 25%, opa, está aí. Estou desligando muito mais do que as pessoas estão pedindo para sair. O oposto. é a nossa recomendação para o pessoal do RH que trabalhem nesses quatro indicadores. Eventualmente algum deles vai assustar vocês. que vai ficar bem distante o 3% da margarida. Talvez. Mas, gente, quando nós atrevemos a falar de números, de indicadores, temos que estar de peito aberto para receber um tiro. Como que está exposto? Estamos abrindo a nossa realidade de ver que o intuito é melhorar. No momento inicial, o caos total. Trabalhamos com esses, tem mais, mas são os quatro indicadores que, para mim, bem cruzados, já poderiam nos dar um norteador de para onde vai a minha empresa. A empresa que comentei com vocês, de diagnóstica, tinha dois indicadores muito fortes. 90, 90, 85% das pessoas que saíam desta empresa, o terno era de 25, 25 para 30. Mas, óbvio, a gente não pode pensar num único ano. A gente trabalhava com os últimos quatro anos para mostrar consistência. Isso é importante, né? Vou tomar decisões em 2020 baseadas só em 2019. Não posso. se for um mau ano para mim, posso tomar uma decisão precipitada. Se for um ano espetacular para mim, posso dormir em berço esplêndido. Não é bom se confiar num único ano. Volta nos últimos quatro anos, nos últimos cinco anos e vê o teu histórico. Isso te dá um norteador. Esta empresa mantinha uma regra anual entre 25% e 30% nos últimos quatro anos. Isso nos é tranquilos. Entre aspas. Ok. Mantém uma linha para um comportamento padrão entre 25% e 30% de desligados no ano. Ok. Trabalhamos. 35% das pessoas que saíam da empresa Tachi. 85% estavam concentradas em dois grupos. Entre seis meses de casa entre três e seis meses de casa e entre 18 e 24 meses. Esse segundo número foi extremamente estranho. Acontecia do 18º ao 24º mês. Espera aí. O grande bloco de desligados acontecem de três a seis meses. Ok. Sua experiência entendi o fenômeno. Ok. Liderança, seguro-desemprego, não adapté, não tem que aguentar. Aí as pessoas ficam na empresa. Cumprem um ano. Cumprem um ano e meio. Um ano e meio a dois anos uma nova leva de desligados. A gente teve que cruzar números. De aí a importância de você ter RH números. Aí cruzou com números. Quem são essas pessoas? De onde vêm essas áreas? Quais são os salários? Qual foi a movimentação salarial? Veja a quantidade de variáveis que você, como RH, tem obrigação de possuir. Algumas elas tinham. Outras eles tiveram que vasculhar no fundo do baú que não tinha. não sabiam quanto que o colaborador tinha ganho salário. Então teve que serem criadas bases. Bases novas. Quanto ganhou mês um, mês dois, mês três, mês oito, mês nove, mês acréscimo, pedacílio, prêmio, PLR, e sim, quando pagou. Gente, é documentado. só para contar a história curta. Descobrimos as pessoas, como falou uma colega por aí, depois da Natália, acho que foi Patrícia, não, as pessoas, Tati, esperavam reconhecimento. Chegava no ano, não teve. Vamos esperar um pouco mais. Chegava a metade do segundo ano, não acontecia o tal de reconhecimento. A desmotivação, tomava a conta das pessoas. Incrível. Só bastava um reconhecimento. Não significa que depois de um ano, todo mundo tem melhor salarial. Com 30 mil pessoas, a folha talvez não suporte. Temos que ser conscientes, mas pense como RH, que tipo de reconhecimento posso dar ao meu colaborador. Nem sempre é apenas o salário. Deixe ele mais motivado. RH sabe melhor que eu do que estou falando do que pode ser entregue a esse colaborador. Lembra que aquele colaborador que vai embora, como um indicador extremamente sério, aquele colaborador que vai embora tende a falar muito mal da nossa empresa. Ele vai ser um detrator potencial. No melhor cenário, ele fica quieto. Ou seja, ficando zero a zero, mas dificilmente irá elogiar. No cenário mais evidente, ele virá inimigo da empresa. Patrícia está abrindo o coração para nós. Patrícia, saúde emocional não tem empresa para ti, não tem preço. Na saúde, ninguém paga. Ainda, perde o emprego, sai da empresa, perdeu o plano, aí você fica à mercê de um mundo extremamente hostil. Extremamente hostil. Bom, nessa linha, gente, surgiu uma palavrinha. Não tem, poderíamos traduzir ao espanhol, mas ainda está ficando mais charmosa. Em inglês, está tomando conta de muita empresa. Algum de vocês pode não ter ouvido falar, mas se não ouviram falar, comece a prestar atenção, porque vá tomar conta do mercado, principalmente do nosso RH. Eu vou por analytics ou simplesmente métricas com tecnologia, com indicadores, para fazermos melhores contratações. Isso é o tal do paper analytics, está tomando conta do mercado nos Estados Unidos. Já é uma realidade e os números começam a ficar cada vez mais sérios. A proposta do paper analytics, que foi aquele projeto que comentei com vocês lá atrás. Meu RH com problemas, com dificuldade para documentar, precisa chegar a conclusões, rever processos ou avaliar a liderança. Gente, você não vai conseguir isso sem não cruzar números, levando em conta que números é o grande gaping histórico do RH. Como saber lidar com pessoas é o grande gaping de nós mexemos números. Cada um tem os gaps que tentam sobreviver com os nossos skills. Quando possível aprendemos novos gaps. Essa é uma coisa que eu recomendo muito a meus clientes que comecem a pensar em paper analytics para tentar reduzir o turnover. Gente, não se trata de comprar um software que você vai ter que negociar quatro anos o orçamento. Não. Paper analytics é uma metodologia para você analisar melhor suas pessoas. E Paty, olha isso daí, acho, assim como tem vantagem no turnover, tem uma vantagem no paper analytics. Imagina o MBRH contratando melhor, logo, menos turnover. O MBRH contratando melhor, sobra mais tempo para cuidar dos profissionais e encaixá-los nas áreas certas. Novamente, menos turnover, que as pessoas, como a colega, a Patrícia comentou, não se desmotivou, estava na área certa. Nosso RH, com mais tempo, está pensando nos planos de carreira, poder cuidar do funcionário. Gente, isso daqui não significa você penhorar sua empresa, penhorar sua empresa com softwares mirabolantes. Não. Uma mudança de mindset de um RH que passa a enxergar as pessoas também como números. Não me malinterpretem de que somos pessoas viram robô. Não. Sou uma pessoa. Mas algumas informações tais. Meu empregador tem que saber de mim. Por exemplo, sabem se estou feliz? Sabem se eu curto minha empresa? Sabem se eu falo bem da minha empresa nas redes sociais? perguntaram como estou na relação com os outros colaboradores? Alguém perguntou? Alguém perguntou se eu venho da escola pública ou privada? Alguém perguntou qual é meu tempo médio de empresa em outros lugares? Uma coisa é o currículo ou a entrevista. Uma outra é quem eu sou na minha natureza. Alguém perguntou o que me motiva no salário? O que eu gosto? tipo de perguntas que ficam registradas em algum lugar deveriam estar fundamentais. Eu contrato alguém para uma área técnica mas vou colocar ele 80% do tempo no back-office. Boto alguém como vendedor que pediu um comercial não perguntei se a pessoa é tímida ou não fiz um teste saber se a pessoa é tímida oposto alguém muito expansivo boto no back-office óbvio que a pessoa vai se desmotivar cedo ou tarde porque está na posição errada mas a pessoa tem muitas competências para aquele lugar ótimo mas perguntas competências que não são óbvias extrovertido introvertido gosta de festas gosta de bagunça gosta de silêncio gosta de barulho gosta de ficar na internet mais tempo se promove nas redes sociais mais atuante nas mídias são um monte de perguntas que me ajudam a passar perfis mais interessantes de colaboradores bem isso não é nada nada difícil de conseguir mas leva sim um mindset uma mudança de mindset do nosso RH vai ter que trabalhar um pouco mais hoje sim talvez hoje amanhã nos próximos dois anos vai ter que trabalhar muito mais o RH em contrapartida o RH retornará muito mais estratégico para tomar decisões de qualquer tipo de qualquer natureza isso é uma questão muito muito importante para levarmos em consideração ok não quero me explanar mais fico a dispor para eventuais perguntas porque temos que entender os dois lados da da mesa se tiver alguma consideração importante eu acho Patrícia a Patrícia comentou Patrícia você pediu ajuda a todo mundo ninguém te escutou um sinal claro Patrícia que você você a pessoa certa na empresa errada provavelmente Patrícia provavelmente ok essa empresa que não te escutou vai pagar o preço em algum momento porque deve ter mais Patrícia na lista segura seguramente é isso mesmo quando a gente fala dessa questão de people analytics né do pessoal falar assim ok mas eu preciso de um software para isso e tudo mais a gente entende né que analisar dados precisa ser algo que primeiro o RH queira fazer não delegue isso né então é número que ele consegue buscar e o analytics na verdade é cruzamento de dados né então às vezes o pessoal fala assim Tati eu tenho um KPI na minha empresa né aí fala assim eu tenho um analítico um people analytics não tem você tem um KPI então o turnover pelo turnover ele é só um indicador ele não é um analytics agora você pegar o indicador e cruzar com outros dados para você verificar similaridades né coisas que situações acentuadas para você compreender o que que pode estar acontecendo com aquelas pessoas aí a gente já vai estar falando mais de people analytics né professor exatamente e uma questão importante bom estamos gravando e está está indo ao vivo né Pathy eu posso apanhar eu posso apanhar amanhã das empresas de software porque estou estragando o negócio mas acima de tudo eu sou professor e como professor eu me cobro muito de levar a verdade o tempo inteiro então para o nosso RH funcionário para as pessoas embaixo do RH tipo analytics é uma metodologia que veio deixar todo mundo não é um jargon por favor deixar todo mundo mais feliz mas para sermos todos mais felizes temos que ter claro quem nós somos e ter claro todos nossos interesses o nosso RH mudar de mindset não reduzir a contratação a uma entrevista de uma hora uma dinâmica com 10 pessoas juntas porque pode fazer parte da dinâmica de contratação vou ver o estresse de 10 pessoas juntas mas tem que ter aquela entrevista individual aquela segunda opinião aquela terceira opinião importante já vimos os custos de botar uma pessoa não vai ficar na minha empresa custo alto mas ainda assim muita empresa insiste a contratação é uma hora uma hora e meia uma dinâmica escolho quem se saiu melhor da dinâmica dos 10 contrato estou contratando alguém que suportou melhor a pressão de 4 horas numa dinâmica isso é suficiente para dar conta da função dentro da empresa provavelmente não vai acontecer daqui a pouco aquela pessoa que se deu bem naquela dinâmica bagunçada de 4 horas não se adequa eu volto a fazer uma nova dinâmica consigo cometer o mesmo erro com duas com duas pessoas Carolina você levantou uma questão importante as pessoas são responsabilidade da empresa não apenas do RH o RH tem que entender o trabalho dela é cuidar pessoas mas cuidar pessoas é responsabilidade da empresa inteira se a diretoria lá em cima não está comprada dificilmente o RH vai conseguir implementar as mudanças um detalhe importante Tati qualquer projeto de biblioteca tem que ter ok na outra direção porque eles vão empenhar esforços em conhecer melhor as pessoas é isso mesmo acho que tem muita coisa para a gente poder discutir a respeito desse assunto ainda a gente tem uma horinha aí programada para os nossos debates se o pessoal tiver mais alguma questão e quiser aproveitar o professor aproveitem aí para a gente para vocês poderem tirar dúvida enquanto isso professor queria que você pudesse deixar os seus contatos para o pessoal que está acompanhando poder continuar essa discussão contigo nas suas redes sociais enfim gente eu estou não me acho um cara mediático mas gosto de transitar nas mídias esse é um recado fundamental para todas as pessoas nós temos que ter um comportamento muito adequado nas mídias passou gente passou aquele tempo onde nós falávamos cumpra um expediente o que eu fizer após o expediente é o meu problema gente acabou esse tempo aí teve um caso recente no Rio de Janeiro a pessoa foi filmada agredindo verbalmente um guarda estava cumprindo o trabalho de uma empresa de energia do Rio de Janeiro como não houve o caso se espalhou pela mídia saíram os vídeos aconteceu da noite foi feito aquele flagrante com aquela moça que passaram doze horas menos de doze horas a empresa demitir a funcionária por justa causa mas a pessoa estava bebendo num bar fora do horário do expediente a pessoa entendeu a empresa entendeu o funcionário é uma extensão da empresa fora do expediente estava representando também a empresa gente não foi demissão ok foi demissão por justa causa esse exemplo infeliz este nos leva a uma questão importante cuidado com o teu posicionamento nas mídias sociais eu estou nas três mas eu tomo muito cuidado o que eu faço em cada uma porque afinal de contas não vou falar ah professor Galo Brincaleão é professor Galo Sério é o professor Galo não importa em que mídia esteja pode mudar sua linguagem e seu padrão de comportamento mas não esqueça que você é uma única pessoa passaram os tempos onde pós-expediente você é uma outra pessoa e o colaborador o empregador não deve se importar não gente o empregador se importa se você quer ir mais longe muitos de nós já estamos sendo mapeados os expedientes é um novo mundo é um novo mundo que estamos vivendo e gostando ou não desse mundo estamos todos nós inseridos é isso como as pessoas por cuidado Tati então Galo eu não vou arriscar vou cancelar meu Insta vou cancelar meu Face como escolha porque aí você vira uma pessoa sombra ninguém mais sabe de você também pode ser prejudicial para tua imagem tem a Tati a Tati não tem Insta a Tati não tem Face a Tati está se escondendo longe de pensar a Tati não quer que respeitem a privacidade o mundo vai entender a Tati o oposto a Tati está aprontando alguma coisa não tem mídias sociais o mundo se volta cuidem a sua imagem também nas mídias sociais porque somos uma extensão de empresa depois do expediente mas eu não ganho após as 8 horas ninguém ganha mas o mundo mudou o mundo mudou muito bom acho que essa questão das redes sociais ao invés de tome cuidado e aproveite para que você realmente tenha a sua jornada dupla tripla de alguma forma colaborando com o conhecimento de alguém como a gente está fazendo hoje então hoje nós estamos ali nove e meia da noite nós não estamos ganhando nada para isso né professor mas estamos colaborando com o conhecimento eu acho que passou a ser função de todos nós de alguma forma colaborar com aquilo que a gente sabe então quem tem conhecimento compartilha conhecimento quem tem dinheiro compartilha dinheiro quem tem tempo compartilha tempo e assim sucessivamente acho que a Daniela Marques comentou alguma coisa assim Dani concordo contigo imagem é tudo né Tati exato muito importante imagem é tudo e a imagem que você passa por exemplo quando eu vejo nas mídias a Tati Souza ela vende muito claro o produto dela e ela é condicente com o produto ela é uma palestrante preocupada com pessoas a imagem que ela passa a imagem que nós temos dela de um jeito descontraído com tatuagens ótimo assim também não né então eu vou ficar tímida meu Deus do céu bom gente Pathy a gente a gente não está disponibilizando as as gravações mas é uma forma na verdade de a gente presentear todo mundo que está colocando o seu tempo realmente à disposição tá então não devemos ter aí a gravação mas eu vou ver com o nosso pessoal de TI se a gente consegue subir numa playlist privada o link e depois compartilhar com todo mundo que esteve aqui na na sala hoje tá certo então tem sido aí a gente adentrou uma enxurrada de lives e tudo mais acho que acabamos perdendo um pouco a sintonia agora a gente está trazendo isso para algo muito mais muito mais sério muito mais profissional para realmente a gente poder compartilhar conhecimento com as pessoas que estão disponíveis e que querem realmente ter esse aprendizado diferente tá bom bom quero agradecer a presença de todos vocês professor novamente muito obrigado pela sua disponibilidade e compartilhar o seu conhecimento conosco vão lá sigam o professor nas redes sociais espero que muito próximo a gente tenha um treinamento do professor aqui com a gente da gente mais compartilhando conhecimentos de people analytics que eu tenho certeza que vão ser extremamente relevantes para todos vocês nos encontramos quinta-feira que vem no nosso próximo Meet RH não esquece de fazer a sua inscrição receber o certificado como a gente está acostumado a fazer e se tiver alguma sugestão de temas também vai sugerindo para a gente porque a criatividade vai acabando já são mais de 120 dias de produção de conteúdo toda quinta sem parar está acabando os assuntos professor então o pessoal tem que começar a sugerir para a gente poder trazer material de qualidade para vocês tá certo? Maravilha Tati obrigado pelo convite obrigado pessoal por ter participado conosco nesta hora estou ao dispor de novo meu último recado cuidem da sua carreira cuidem das pessoas o mais valioso que temos nas empresas pessoas ok? é isso mesmo tchau 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 até mais